Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje eu estou aqui para desvendar o mistério do por que o Stylet não está mais disponível para baixar na app ou na Apple Store. Dois anos atrás eu postei dois vídeos sobre um jogo de moda que era a combinação de todos os outros. Ele era em 3D e ele era todo tecnológico e tinha várias coisas que vários outros jogos não tinham. E o nome dele era Stylet. Porém, de uns tempos para cá eu vim recebendo alguns comentários sobre meu Deus, mas eu não encontro esse jogo em lugar nenhum. Eu não consigo baixar esse jogo, eu abro e ele não funciona. O link que você colocou na descrição não funciona. Cadê esse jogo? E na verdade eu descobri que o jogo, ele desapareceu. Ele sumiu, não deixou rastros nenhum, mas no fundo do fundo da internet, o Reddit me trouxe a resposta. Eu tinha o jogo instalado no meu celular e de um dia para o outro ele também não entrava mais, ele só não entrava mais e ele desapareceu do meu celular. Eu não me lembro mesmo de ter deletado ele. Até porque, não sei se vocês lembram, mas acho que foi um dos primeiros vídeos que eu postei, nos primeiros jogos de moda que eu testei aqui com vocês, o jogo também desapareceu. Eu postei o vídeo e no dia seguinte o jogo não estava mais disponível para download na Play Store, mas ele continuava no meu celular. Então eu continuava conseguindo jogar ele, mas vocês não conseguiam baixar. Já com o Stylet, ele simplesmente desapareceu, sumiu de todos os lugares. E ele era chinês, eu acho, no último vídeo que a gente pesquisou, mas como eu disse, não tem rastros dele. Eu não consigo encontrar e não consigo te falar com certeza a respeito, entendeu? No Reddit, eu encontrei um post de dois anos atrás e o post está até arquivado, tipo, você não consegue curtir, não consegue comentar, não consegue falar mais nada, só diz que ele é de dois anos atrás, eu não consigo ver nem exatamente, assim, a datas. Mas, enfim, 2020. E ele diz assim, Stylet is shutting down, que significa o Stylet está fechando, está acabando. Então, 2020, aí, vamos citar que foi logo depois de maio, até porque o vídeo que eu postei foi de maio, quase que exatamente dois anos. O que a pessoa falou aqui foi que era um jogo muito popular, uma alternativa para o Style Savi, que acho que é um jogo de Nintendo DS, mas eles acabaram de anunciar que eles vão fechar no próximo mês. E eu fiquei assim, eles anunciaram, porque eu não vi ninguém falando sobre isso. Nos meus comentários, as pessoas estavam somente confusas. Ninguém me mandou mensagem, eu não vi post nenhum, em nenhum lugar. Então, assim, eles avisaram, aparentemente, que o jogo acabou, mas a gente não recebeu esse aviso. Por que que ele sumiu, né? Por que que ele desapareceu? Será que ele vai voltar? É capaz de ele voltar? É capaz de não voltar? Será que a empresa vai me lançar mais alguma coisa? Mas eu vou responder tudo para vocês. Aqui nessa thread do Reddit, posso deixar aqui nos comentários para vocês, mas inteira em inglês, as pessoas estão discutindo do motivo dele ter desaparecido. E muita gente aqui falou que eles não se apoiavam tanto na questão de venda, né? De microtransação. Microtransação seria parte de venda de roupa, de dinheirinho, coisa dentro do jogo. E é de fato, né? Você conseguia jogar o jogo bem tranquilamente, sem comprar nada. Você conseguia fazer desafios, tinha bastante roupa. Eles não forçavam você a gastar. Tem muitos jogos que se você não gastar dinheiro para comprar dinheiro, você não consegue fazer nada. Você não gastar dinheiro para comprar dinheiro dentro do jogo, né? Você não consegue comprar nenhuma roupa, não consegue enviar desafio. Não era o caso do Stylet. Então, eles falaram que era porque eles não tinham dinheiro para manter os servidores abertos. Eles também lançaram o jogo no mundo inteiro, né? Eles não lançaram o jogo em só uma área, eles lançaram no mundo inteiro. Então, tinha que ter servidor para agregar todo mundo. E assim, era mais de 5 mil pessoas entrando nos desafios diariamente. Então, tinha muita gente jogando. Mas, pelo visto, eles estavam esperando tipo um milhão. Deve ser isso. Isso é uma suposição minha. Mas, eles realmente fecharam por falta de dinheiro. Então, a discussão principal aqui nessa thread é que realmente eles não fizeram um modo de jogo que ganhassem dinheiro. Se fosse muito rentável para eles. Então, você não gastava dinheiro, você tinha os anúncios que você assistia para ganhar recompensas, mas não era o suficiente. E também tem a questão de que não entrava muita roupa nova. Então, você começava a jogar, ficava animado, mas em 4 dias não tinha muita coisa nova para você ver no jogo. Então, você não ficava tipo mais animado para ver. Porque você fica tipo, cara, tem 4 dias que eu estou entrando num jogo de moda. E tem 4 dias que eu estou vendo as mesmas roupas. Outro post que eu achei aqui no Reddit foi sobre perguntarem para eles, né? Para a empresa, para a Rubik Cube, se eles tinham alguma pretensão de lançar mais algum jogo ou de relançar o stylet. E a resposta é sempre a mesma. Eles dão a mesma resposta para qualquer pergunta que você faça. Essa resposta aí que vocês estão vendo, ele fala assim, Olá, esse é o stylet. O plano futuro não foi determinado ainda. A gente não pode te dar uma resposta exata. Nós pedimos desculpa por trazer notícias tão tristes. Vamos fazer tudo o que a gente pode para providenciar o melhor serviço até o final. Mais uma vez, obrigado pelo seu amor e apoio ao stylet. Thank you. Então, eles dão essa mesma resposta para qualquer pergunta. Eu vi também, se você pesquisar até no Google, aparece uma pessoa perguntando, Ah, já que o jogo vai fechar, vocês vão deixar todas as roupas de graça? Ou vocês vão deixar a gente comprar todas as roupas? E eles deram essa mesma resposta. Então, eles realmente só fecharam o jogo, o jogo acabou, não tem mais jogo, não tem como você baixar em lugar... Na verdade, assim, não tem como você baixar em alguns lugares na internet. Mas é a PK e, no caso, só o Android consegue baixar e eu não sei a procedência. Então, se eu fosse você, teria muito cuidado ao baixar dessas outras fontes na internet, tá? Porque eu não vi nenhuma fonte brasileira. Mas o jogo acabou, é isso mesmo. Toda vez que vocês me perguntarem assim, O jeito do stylet, cadê ele? Ele sumiu mesmo, ele acabou, tá? O jogo terminou. O jogo fechou, não tem mais stylet, não vai ter mais. É triste. É bem triste mesmo que eles não conseguiram. E eu acredito que deve ter outros motivos por aí, porque tinha bastante gente interessada no jogo. E também, tem mais, agora saiu um jogo novo, daquela... Sabe o que vocês me pediram pra jogar aquele Love Nick, Dress Up, que é uma coisa meio anime? Eu joguei, porque vocês pediram. Mas agora lançou um novo jogo chamado Shining Nick. E esse jogo tem o mesmo estilo do stylet. Então, eu vou trazer esse jogo aqui pra vocês, pra gente ver quão parecido ele é do stylet. Mas fiquem tranquilos, que se você queria jogar um jogo parecido com o stylet, esse jogo existe. Então, tem um substituto por aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal e de deixar aqui seu comentário, sua opinião sobre esse fechamento do jogo. Tchau!